Ninguém segura alguém que quer mudar de vida, ele só precisa de um instrumento. Esse instrumento pode ser um emprego momentâneo, pode ser um marketing multinível, pode ser uma empresa. É um veículo para ele chegar no sonho dele e ele tem que ter sempre isso em mente, porque se ele começar a achar que o veículo é o fim, ele se perdeu. O veículo não é o fim, o veículo é o meio. Para você atingir o seu fim, qual é o seu fim? Realizar os seus projetos. Para que você quer realizar os seus projetos? Para você se sentir realizado como profissional, para você proporcionar algo bom para a sua família.